E aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um meu live Estou até indo fazer uma configuração aqui Estou só vendo aqui se vai transmitir certinho Estou vendo, vamos ver se está ouvindo Acho que está transmitindo, deixa eu só conferir aqui Estranho não vai ficar galera, porque eu não sei mexer no estranho direito E fica dando esses problemas assim, talvez Vou fechar ali Então galera, eu morri aqui, esmetar a cara aqui Deixa eu ver, 10 minutos atrás Então, o que eu quero mostrar galera, isso é vai aqui Minotauro Cheflou Minotauro Ele está level baixo, porque eu peguei ele ontem Ele está aqui level 20, só que já está com 6 estrelas Level 20, não tem como eu culpar ele mais Eu queria colocar ele 7 estrelas, mas não dá Já dá para melhorar, mas falta DH Distintivo de homem Está bom Esse aqui para até agora eu não sei o que serve Não sei nem passar essas mais moças, eu estou na expert Tem que terminar, aqui para mim está insano Então, eu roletei ontem Roletei ontem 31k de gemas Ontem, né Galera, não ganhei o A desgrama do Vlad Não sei por que, ele não vem para mim de jeito nenhum Eu já tentei Opa, foi mal Eu já tentei Pegar ele aí, né Não consigo Não sei por que 31k de gemas, ele não veio Ganhei alguns heróis bons, olha Vou mostrar para vocês aqui Eu ganhei Na raletada que eu dei Eu ganhei mais 2 desse Mais, acho que 1 Papai Noel Ou 2, não sei Ganhei outra árvore Vou consumir, né Porque eu já tenho, não preciso Ganhei esses 3 aqui novo A Rainha Arpia Que é muito boa por sinal A Sereia Também Eu acho ela também um herói muito bom Porque ela tem lentidão level 5 Então ela deixa o herói lento mesmo Eu acho ela muito boa E o Capitão Pirata Capitão Terror, né Capitão Pirata Que é só lá pra mim Isso, na época quando lançou Eu falava que é por nome de Capitão Pirata Blá, blá, blá Também é um herói muito bom Esse herói aqui Eu gosto, pelo menos, né Então eles estão tudo level 1 ainda e tal Porque eu ainda não vou focar neles por enquanto Eu vou upar o meu Mino Até 140 Não, eu vou upar ele até uma certa Até alcançar o Até alcançar o O abóbora Assim que eu alcançar o abóbora Chegar ele a 136 Por aí Vou upar o abóbora até 140 Depois eu upo ele Porque eu quero que o abóbora fique na frente E se eu upar ele até 137 Ele vai passar o abóbora Porque ele é mais forte que o abóbora Ele não veio com habilidade boa Ele veio com, eu acho que um desse Só que um barra 8 eu acho Aí eu que roletei umas gemas aqui pra conseguir Esse 3 barra 8 Mas eu não gosto desse skill pra ele Na crista ele tá Na crista ele tá com a Eu não sei como que chama Ele aumenta o ataque Em máximo HP Em batalha por 4 segundos Ó, por 4% Ele tá level 34 aqui Deixa eu upar o round aqui Chegou, 44 Tá bom Eu tô fazendo minhas cristas Deixa eu mostrar pra vocês aqui Cristas aqui ó Eu já tô quase completando S A revitalizar O berserker ainda falta O berserker é outro O copo pesado ainda falta Eu queria Olha O berserker falta 1 Eu tenho A1, A2, A3 Falta 4 Este aqui eu tenho um fechado já Eu queria pôr esse aqui ó No duque Esse sugar no duque Mas Tá complicado Eu consegui achar ela Achei duas Esse dia pra trás eu fui lá na loja Tinha uma dela lá pra comprar Eu acho que era A4 Ou A1 Não sei Eu não tinha ela Só que ela era 1.800 de gold Eu acho E eu não tinha o dinheiro Pra comprar Aí quando você fecha o Quando você fecha O Ah Você fecha aquela porra lá Não abre de novo Você não consegue abrir ele de novo Infelizmente Mas Bom Ainda vou conseguir pegar ele de novo Eu ganhei também Bastante coisinha aqui galera Ganhei Ganhei essas cartinhas aqui Aumenta a entrada né Que eu posso entrar na No HBM É Vou colocar Vou colocar no slant Nesse outro aqui galera Eu ganhei Eu acho que Acho que foi 10 bolsas de crista Que veio mais Que tinha Veio uma dessa Que tinha vindo essa Acho que veio Dois berserker Acho que veio dois desse Veio uma dessa E o outro Eu não lembro Quase que vieram Olha É Balto talento Leveu 5 Esse aqui também Eu ganhei também Deixa eu ver se coloco Em rede Também ver Deixa assim Opa Melhor Ele né Ótimo Eu tô tentando acessar aqui É só o meu Então É só acessar o bate-papo Aqui Então É E aí Luiz Beleza Agora que eu vi Que você tá aqui É Eu queria Fazer uma demonstração Aqui pra vocês Pra vocês Terem uma ideia De como que ele é Pra quem nunca viu E eu vou tacar aqui Só pra vocês Quem nunca viu Aqui ó Eu vou tá tacando aqui Com ele Ele tá fraco ainda Viu galera Por enquanto Mas Ele é um Top né Olha Ele vai atacando Naquele carregar Ele bate no chão Ele ataca Em área Viu Ele ataca tipo Tudo que tá perto Olha Olha Ele dá um Spoon E E Destrói Tipo O que tiver perto dele Eu acho que ele ataca Acho que é 20 Olha Viu Destruiu tudo aqui Ó Então Ele Quando ele chegar Com um poder bom Um poder alto Ele vai Bater muito Porque ele é um herói Muito forte Eu acho que eu vou morrer Parece um bichinho Olha Viu Destruiu tudo aqui Ó Pronto Daí Então Ele é muito top Viu Muito bom Mesmo Esse herói Não é pena Que ele não tá fraco Deixa eu ver Tem aqui Vou tirar aqui Vou tirar aqui Tirar ele 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 Qual página Ô Luiz A página De que O Duque Deixa eu só Olha aqui galera Eu lembro que eu tinha comentado Com vocês que era bom Se vocês fazerem Quando vocês passarem HBM Olha Tá Vamos ver Se vai conseguir Passar Tá 127 Vamos ver se vai conseguir Um pau livre Ali Quando você tira Os seus heróis Tudo da base Que vocês querem E deixa só O que vocês querem Upar Pronto Vamos ver Se vai conseguir Me colocar Ele aqui 128 Olha Viu Passou pra 128 E quase Chegou a 129 De poder Olha lá É 89 75 Desculpa Na arena Eu tô Cai galera Eu tô com 70 Por hora Vamos ver se eu consigo Recuperar ali Chegar nos 80 De novo E será Chegou 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 Cara Eu não sei Eu não gostei Eu sei o tipo Era dividido Assim Isso não dá certo Por mim Por mim Eu não gosto De dividir Daquele jeito Porque Se alimentar Se alimentar A K ali Simplesmente Estoura Então Eu não gosto Vamos lá Vamos lá Deixa eu tentar Com esse cupido Aqui Colocar Esse 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 Cara Esse Bichinho Aqui Não sei Cara Ele é Muito Robado 130 130 É Sucubo Dele Também Mais Forte Que a Minha É É É É É É É É Eu vou perder Esse cupido Bem mais forte Olha Galera Sucubo Pra Ela Pra 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 Né Pra Arena Ela Ela É Uma das Melhores Que Eu Acho Né Se você Quer Fazer Uma Arena Boa Ela É Muito Boa Mesmo Ela Vai ajudar Muito Você Na Arena É Não É Que Isso É Fácil O Cara Tá Com Neve Bem Embaixo Tem Que Chegar Nos 80 De Novo Eu Eu Acho Não Consegui Mas Vou tentar Mais Desafio É Vem de Carco Vem Vem Ares Ali Tem Que Vai Me Lascar Eu Acho Passei Perdi Alguns Heróis Mas E João Lucas Seja bem-vindo Aí Já ganhei Não tem herói dele Então 51 Tentar Ih Não Isso Que Não passa Não Cara Esse Bicho É Fia Da Cara Cara Não tem Condição Esse Bicho Olha Ele vai Renascer E vai Matar Tudo Olha isso Cara Não tem Condição Esse Bicho O Bicho Roubado O Cara Renasce Com o level Todo De novo Cara Tá faltando Cara Um Ares Sim Na Arena E Um Caverão Cara Se eu tivesse um Caverão aqui Eu ia Nossa Ia ser top Viu Mas Deixa eu só pegar meus Bem que eu queria Viu Mas é como eu falei Eu roletei 31k de gemas Não consegui pegar ele Né Não peguei Ares Não peguei Cupido Não peguei Porra Nenhuma E isso eu achei Muito sacanagem Porque Cara 31k de gemas Não veio Quase herói bom Cara Isso Sei lá Isso é impossível Cara Porque que tipo Olha Nesse Aqui É Aqui ó Eu não consigo Passar isso aqui ó É Falta de Eu não sei Eu acho que isso aqui Deia ser falta de level Você também olha Que os caras estão com 160 Como é que eu vou passar Né Eles me roubaram ali Acabou Eu já não consigo pegar mais Entendeu Sacanagem velho Mas Deixa eu quebrar mais Fazer mais um aqui Galera Depois eu vou fazer uma mesa aqui Se vocês quiserem entrar lá Apertar Passei uma Deixa eu pegar esse bichinho aqui Eita Pô Essa é nova Uma Cochileia aqui Eita oi 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 galera vou jogar uma mesa aqui oi oi cara eu só tenho Vou jogar aqui na mesa 2 Eu quero ganhar Gelatina Hum, só eu de abóbora Luz na bóbora Hum, acho que dá, hein? Vamos ver se vai Vamos tentar a bóbora Esse cara tem quantos? Não vai dar não, galera Essa bóbora parece que morreu Olhou todas, não vai dar não Deixa eu tentar de novo aqui Hum, hum, hum Vamos lá, vamos lá Cara, ruim de jogar na mesa 1 Cara, que só tem pessoa fraca, cara Não vai dar não, não vai dar não Ah tá brincando que eu fui velho, a pessoa me chamou aqui no Face aqui, eu fui olhar aqui, 5000 minutos. Ok, como é que está aí? Uai, o que que houve? Pera aí galera, deu um problema aqui Eita porra, vai e volta Olha galera, deu um problema aqui, não sei o porquê Vou ficando por aqui galera, deu um problema, não quer voltar aqui, vou ver o que que aconteceu Essa live mesmo aqui eu fiz mesmo O Banco do Brasil da crédito para as empresas verem as coisas de Eu fiz mesmo só para mostrar para vocês aí O herói novo que eu tinha pegado Os heróis novos E deu esse problema aqui Eu vou fazer outra live a tarde Eu tenho que sair agora uma hora Então não tem como eu continuar aqui Ver o que aconteceu e continuar Então eu vou fazer uma a uma hora Aí a gente entra na mesa, faz tudo bonitinho E o problema aqui, olha, eu não quero carregar Vou ver direitinho o que que é E assim que voltar à tarde eu faço aqui uma live para vocês Beleza? Então galera, é isso Obrigado por vocês terem assistido Quem assistiu né Quem não assistiu vai ficar salvo aí no YouTube Se vocês quiserem ver depois E dá uma ajuda aí galera Dá um like Se vocês puderem compartilhar aí nas redes sociais Eu agradeço muito E é isso, falou, até mais, muito obrigado galera Boa noite... OK